Sabe quando você detecta o potencial em alguém? O que você quer fazer? Desenvolver o potencial daquela pessoa. Então, a gente vai e cobra. Tem condição, ela tem condição, vou cobrar dela. Mas a gente cuida. Então, a pessoa tem que sentir isso. Cobram e cuidam. Eu acho que essas são questões da liderança muito importantes. Você tal, mas ele sabe que você se ocupa, você cuida, você tem o cuidado, mas você cobra. E digo, a questão da cobrança é uma coisa... Quem de vocês não teve um líder em alguma área? Eu fiz esporte, tinha um treinador. Poxa, na área militar, você teve vários líderes. E teve alguém especial que, em algum momento, você queria enfocar aquela pessoa. Vários. Vários. Mas professores, eventualmente, aquela pessoa e tal. Mas quem depois, com o tempo, não disse? Se não fosse por ele ou por ela, não teria chegado lá. De fato. E aqueles que passam na sua vida, que foram legal, gente boa e tal, mas passam, não tiveram impacto. Por quê? Que quiseram ser gente boa. Demais. Eu não quero ser gente boa. Eu quero ser o que eu sou e quero fazer o melhor para você. Se isso não levar, legal. Se não for, sinto muito. Claro que a gente quer, mas a liderança tem a ver fazer o que é certo, não o que é conveniente. A gente tem a ver com a conveniência assim. Não, não. Mas isso não é certo. O certo é isso. Mas é o que é. Não é um concurso de popularidade. A liderança não é um concurso de popularidade. Tenho certeza que muitos comandantes que você conheceu eram espetaculares e excepcionais. E eles não estavam aí buscando popularidade. Faziam o que era o que é certo. Eu fiquei impressionado. Porque nós treinamos na URCA. Então, muito contato com essa turma toda. O jornal Valenciano dos Gojos, antes de ficar doente, ele me chamou para Brasília conversar com ele. Eu fiquei mais impressionado do impossível com a figura. O jornal é no idem. Mas com os valores, com aquilo que eles realmente e como a tropa os respeitava. Sim, de fato. Um dia nós estávamos numa conversa totalmente informal, mas não há muita informalidade. Mesmo a paisana, não há informalidade que você está com um general, que você é uma patente menor. E o major estava junto num papo ali, num treinamento, etc. Nada a ver com o pai militar. E aquelas coisas de quem vai para o presidente, não vai para o presidente, o que é que seja. Ele era para ser o comandante do exército. Ele disse, não, não, eu não estou. E aí, esse, digamos, patente menor, que era espetacular, ele vira e fala assim, o senhor não pode nos privar de ter o senhor como nosso líder. Como quem diz, nós esperamos que o senhor seja o nosso líder um dia. aqui foi a maior reverência, a maior que eu vi alguém fazendo a um líder. Porque a tropa queria demais que ele fosse o líder da tropa em algum momento. Tem lá diversos sistemas de promoção, etc. Eu acho que o exército imprimiu isso muito bem, como eu cresci no meio militar, meu pai é militar, e meu pai é um grande líder. Acho que todos, vocês são treinados a serem grandes líderes. Tem, tem instrução de liderança lá dentro, né? E eu acho que uma das coisas que mais contribui para isso é que vocês, lá dentro do exército, vocês estão no campo de batalha juntos. Então, geralmente, o líder, ele está sofrendo junto com o seu subordinado. As pessoas veem aquele esforço e elas entendem. E esse esforço precisa ser recompensado porque ele fez, né? Porque ele estava lá junto com a gente. É esse exemplo que se dá. Os grandes que eu falo, e eu sei dois nomes porque eu tinha para conhecê-los pessoalmente, conheci muitos outros, porque eles tinham essa coisa da humildade. Eu sou da tropa. Então, ele vai, ele é no rancho com a tropa, é comer, e tal. Ele não é, ah, não, eu sou, então quero ser servido, e tal, e tal. Quem sabe que nem todos são assim. Mas esses eram pessoas que me mostraram isso. E o menino, vendo essa turma toda lá, porque eu comecei treinando lá, tinha 14 anos de idade, na URCA, na escola de atuação física. Continuamos lá, meu time treina lá, treinamos lá. E eu participo, então já fui em curso na Praia Vermelha, curso de preparação dos oficiais, enfim, vejo a questão do treinamento, de alguns que se tornam grandes líderes, outros se tornam, digamos, bons militares, mas não tem essa capacidade de liderança, não desenvolvem isso, como outros. Mas assim, para mim, de certa forma, foi uma escola também, observar, e você falou uma coisa, nossa é uma batalha esportiva, você não tem, são irmãos de armas, estão ali com você. E assim, o esporte nos ensina muito em relação a isso, o que importa, qual é a sua origem, a sua orientação, nós vamos lutar juntos, estamos juntos aqui em torno de um propósito, que é vencer, que é conquistar, que é fazer desse o melhor time do mundo, então você, e se você não tem valores semelhantes, eu costumo dizer que em um certo momento, não era eu que cortava alguns jogadores no início, no processo inicial, os próprios jogadores, eles acabam nessa tropa aqui, então você ia vendo isso, a questão da liderança, você tem tantas questões que esse é o tema, talvez dos mais ricos, o Raven acabou de lançar um segundo livro, o primeiro chama Arrume a Sua Cama, o Nismar Craven foi comandante do Navy Seals, um dos maiores, se não o maior, o primeiro livro ele fala sobre dez lições, treinando para se tornar o Navy Seals, tropa de lita das forças americanas, sou muito fã dele, lançou um segundo que eu vou ler agora e já tem uma editora treinando trazer para cá, certamente espetacular, para ter noção da importância do McRaven no cenário mundial, o Tom Bin Laden foi executado, é uma tropa de McRaven, aquele filme que se tornou famoso o Capitão Phillips do navio que foi sequestrado, McRaven que resgata, se tornar o Navy Seals é algo quase sobre-humano, e aqueles que resistem na seleção, tem a tal da Hell Week, é incrível, então as lições são lições que ele aprendeu e se tornou um grande almirante, um grande líder, depois vai para a universidade, quando ele estava treinando para se tornar o Navy Seals, então ele fala de dez lições, e a primeira é sobre o tema mais importante que é a disciplina, e ele fala então de dez lições que ele foi, vai concatenando, tem até uma palestra dele, uma commencement speech no Texas, onde ele se forma originalmente, falando sobre esses princípios, que acaba se tornando um livro do Arrumar Sua Cama, que era a história, eu quero mudar o mundo, mas bebi muito dessas fontes como um aprendizado, e tem muita coisa, grandes treinadores foram, passaram para o West Point, Coach K, na verdade tem um, para as pessoas que estão nos ouvindo, tem um documentário que é relativamente novo chamado The Redding Team, o time da redenção, o basquete americano perde a Olimpíada de 2004, e perde o Mundial o seguinte, e Coach K, que é um treinador que foi de Duke durante muitos anos, Mike Tchiepsky, que escreveu alguns livros também, grande líder, ele é de origem militar e fez o West Point, trabalhou em West Point como treinador, então tem toda uma formação de liderança ali, ele vai para Duke, um dos maiores campeões da história do basquete para o universitário, e ele leva de novo a seleção americana para o Ouro, que é a mais talentosa, que tem, imagina, aquele turma todo, jogando Olimpíada, mas perderam, perderam o Mundial, Coach K é chamado para liderar um grupo, e ele traz de volta a Cole Bryant, e é muito interessante como é que o líder, pelo exemplo, tem apenas um spoiler desse, é um episódio só, espetacular, eles estão em Las Vegas treinando, seleção americana, só a Astro NBA, imagina, mega milionários, mega Astros, aquela coisa toda, tem uma folga, Las Vegas, vão para os clubs, não sei se LeBron está, mas tinha uma turma dessas, Dwayne Way e tal, voltando da balada, 5 da manhã, foram se divertir, estavam de folga, por favor, estão chegando, cruzam com quem na recepção? Cole Bryant, roupa de malhar, não vinha, não estou indo malhar e tal, e os caras são erradidos, o cara que é talvez o nosso principal, estão indo malhar, nós chegamos da noite, e se aquilo gerou um efeito dominó, que no final da semana, se ela teve, a gente já não sabe, sexta-feira a seguinte, todos estavam malhando, no horário de Cole Bryant, como é que ele, ele disse alguma coisa, não estou indo malhar, foi só o exemplo, exemplo, ponto, ponto, não tem nada que você vai dizer, que vai inspirar a máquina, que você fizer, é verdade, e aí e aí e aí e aí